E aí galera, seja bem vindo ao canal aí Galera, tô pra falar a respeito disso aqui, ó Esse, esse Isso aqui, chama-se a naftalina Tá galera? A naftalina Uma pedrinha dessa aqui, cara Ela aumenta a octanagem da gasolina, tá? Acredite se quiser Isso já foi comprovado, tá? Isso aumenta a octanagem da gasolina, ó Você bota umas pedrinhas dessa dentro do combustível Do combustível do seu carro Isso vai aumentar A potência Da gasolina, vai potencializar a gasolina Trazendo maior desempenho Pra gasolina E vai desenvolver mais o teu carro Ok? Só que isso não deve ser usado demais, tá galera? Vai botar todo dia também, né? Vai querer exagerar e botar todo dia A naftalina aí dentro Você vai botar a naftalina Você vai encher o tanque Bota 50 reais ali Você bota 3 pedrinhas ali, ó 4 pedrinhas de De a naftalina E deixa dentro ali, tá galera? A naftalina dá resultado Dá mais arrancada Mais força Pro carro, ok? Ajuda bastante Ajuda bastante, tá? Se usar demais Eu não aconselho usar demais, tá? Não aconselho usar demais Mas a naftalina Ela vai trazer um desempenho melhor Pro seu carro Com certeza na gasolina Isso aí Porque eu faço o teste Já fiz o teste com o Uno E eu fazia o teste Nas minhas motos Quando eu tinha moto Eu usava bastante A naftalina Dentro dos tanques Das minhas motos Botava a gasolina A pódium E ainda por cima Botava a naftalina Botava octano Dentro do tanque Pra bater pega Nas corridas Eu batia muito pega De moto, galera Uma hora eu vou contar A história pra vocês Das motos que tive E minha experiência Eu tive a CB300 Por seis anos E vou dar uma experiência Uma ideia pra vocês Sobre a CB300 As partes positivas E negativas dela também Ok? Tá, galera? Tá deixada a dica aí Eu fiz um short Que é um vídeo pequeno Agora eu tô fazendo Vídeos pequenos Pra trazer vocês Pra ver os vídeos grandes Vocês vão ver o pequeno E assim vão ter vontade De ver os vídeos grandes Do canal Valeu, tá, galera? Se puder Se inscrever Se inscreva E nos ajude Valeu!